E aí, guisada, beleza? Bem-vindos ao canal Ensino de Potência, eu sou Eduardo e nesse vídeo eu tô atendendo um pedido que muitos amigos, muitos inscritos meus, a galera de humanas, a galera de biológicas tem feito pra mim. Eduardo, quais são os principais cursos de quem não gosta de matemática? De quem odeia matemática? De quem tem pavor de matemática? Então, quais são os principais cursos que essa galera pode cursar? Então é exatamente isso que eu tô trazendo nesse vídeo, as informações, os cursos, falando um pouco sobre eles, os principais cursos que você, que não gosta de matemática, pode cursar. Então, bora lá, vamos falar sobre esses cursos. O primeiro curso, o primeiro da nossa lista, não é um ranking, tá? É só o primeiro curso que eu estou citando, é o curso de direito. Esse curso, você tem que se preparar para ler bastante, você vai ter que ler bastante. Livros gigantescos, ler sobre leis, ler sobre artigos e assim por diante. É muita coisa pra você ler. Porém, a matemática passa longe dele. Então, você não precisa se preocupar depois que entrou na graduação, não precisa se preocupar que o curso de direito não tem matemática, não precisa nem se esquentar. No máximo, cálculo de um valor de ressarcimento de lei, de pena e assim por diante. Mas não é nada muito completo. O segundo curso da nossa lista, que é um dos cursos mais populares do nosso país, o curso mais concorrido, ou um dos cursos mais concorridos, é o curso de medicina. Medicina não lida com matemática. Matemática é praticamente zero na graduação. Mas, pra você entrar em medicina, você precisa ser bom em matemática pra passar no vestibular. Então, de qualquer forma, se você não gosta de matemática, você tem que aprender a gostar pra conseguir ser aprovado em medicina. O terceiro curso da nossa lista é o curso de odontologia. Onde, todo mundo sabe, o curso de odontologia é um curso voltado para a saúde bucal, saúde dos dentes, saúde do maxilar e assim por diante. Então, esse curso é mais voltado para a parte biológica, para a parte da anatomia, para a parte das doenças da boca e assim por diante. Então, a matemática, assim como a medicina, no direito é praticamente zero. Não precisa nem se preocupar. O quarto curso da nossa lista é um dos cursos mais nobres, um dos cursos também mais populares do nosso país, que é o curso de psicologia. Esse curso também não tem nada de matemática na graduação, assim, não precisa nem se preocupar. Porém, você vai ter que ler bastante. Ler muita coisa sobre teorias relacionadas a comportamento humano, sobre doenças mentais e assim por diante. Então, você vai ter que estudar bastante de qualquer forma. Não é porque não tem matemática que não tem que estudar. Tem que estudar bastante e o curso de psicologia não tem matemática, mas tem que se dedicar de qualquer forma. Não existe esse negócio de não precisar se dedicar. Tem que se dedicar bastante. O quinto curso da nossa lista é o curso de história. Também é um curso muito popular que não envolve matemática. Não tem nada de matemática. O curso de história é o curso da área de humanos, onde estuda todos os contextos históricos, tudo aquilo que aconteceu nas sociedades mais para trás e assim por diante. Então, esse curso não tem nada de matemática. Você não precisa nem se preocupar. E o sexto curso e último curso dessa nossa lista é o curso de pedagogia, onde o curso de pedagogia é para quem quer trabalhar com algo voltado à educação, algo voltado com os processos de ensino. Também é um curso que não envolve muita matemática. No máximo, vai ter uma ou outra matéria durante a graduação, mas você não precisa se preocupar com isso, que é bem tranquilo essa matemática que você está vendo. Se você for ver, algumas instituições não tem, outras tem, mas não precisa se preocupar. Beleza? Então, pessoal, esses aqui são os cursos que eu estou trazendo para vocês, que não tem matemática, que não envolvem matemática, porém que eu posso falar para você. Estude matemática de qualquer forma. Matemática é muito importante para a sua vida. Tudo que envolve matemática a gente precisa. Por exemplo, troco de supermercado, sempre que você fizer uma operação financeira, você precisa entender por que você está recebendo aquele dinheiro, ou por que você tem que pagar aquele dinheiro. Coisas relacionadas com juros. Isso tudo é muito importante para a gente, para a nossa saúde financeira. Tem mesmo para outras coisas. Então, mesmo que você não goste de matemática, é importante a matemática. Assim como diversas outras matérias também são importantes. Então, esses são alguns cursos que não envolvem matemática. É lógico que tem outros cursos que também não envolvem, mas esses são os principais. Aqueles que são mais populares, aqueles que são mais procurados. Se você acha que faltou algum curso nessa lista, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza muitas pessoas podem ver e opinar. Se você também tem alguma dúvida ou algo que queira saber, deixe aqui embaixo nos comentários também, que com certeza eu estarei respondendo para você o mais rápido possível. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, além de ativar as notificações. Isso não dura nem 3 segundos e me ajuda muito a fazer o canal crescer cada vez mais. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. E é claro, curta minha página no Facebook e siga o nosso Instagram. Os links estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Valeu e até mais. Tchau. 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 Tchau.